Entender que você não pode prever todas as crises e olhando para a história do mercado, você poderá planejar melhor a estabilidade da sua vida financeira como investidor. O que criará em você a habilidade exata de aproveitar as oportunidades, de nunca vender ações e sempre comprar muito mais, exatamente quando o mercado está em baixa. Então, vamos lá.